Temos um circuito, questão 11 aqui, questão 11, temos aqui um circuito, o valor do módulo da corrente I no circuito acima, no circuito da figura acima é em amperes aproximadamente e dar opções de valores aqui, vamos fazer essa conta, vou diminuir, aqui eu preciso diminuir, quando diminui vai para o começo da página, vou botar sim e vamos fazer, o que queremos fazer é somar as potências ativas, usar os resultados das últimas duas questões, vamos somar todas as potências ativas, todas as potências reativas e tirar a raiz quadrada do quadrado da potência ativa total mais a potência reativa ao quadrado total, beleza, então potência ativa total, e note, você pode somar e depender de estar em sério, em paralelo, não faz a menor diferença, não faz diferença, potência ativa e reativa não envolve ângulo, é algébrica, soma algébrica, quem envolve ângulo é a potência complexa e a potência aparente que é o módulo da potência complexa, essa sim, ângulo tem que estar na jogada, potência ativa é só um número real, potência ativa é só um número real, potência aparente é o módulo de um número complexo, por isso ela não pode ser somada de forma direta, pronto, a primeira carga tem 100 watts, a segunda tem 0 watts, não vou nem colocar, a terceira tem 300 watts, 400 watts é a potência total ativa dessa instalação, potência reativa, a primeira, 500 KVR capacitivo, 1, então é menos 500, a carga está fornecendo potência reativa para a fonte, é isso que a gente diz, por isso é o valor negativo, 200 VAR indutivo, então é positivo, e 0 na outra, falta de potência unitária, essa carga aqui tem, resultado dá menos 300, então eu tenho menos 300 VAR, opa, menos 300 VAR, então no final das contas, eu tenho de encontrar a potência aparente desse sistema, porque encontrando a potência aparente desse sistema, dessa instalação, eu posso fazer a equação S é igual a V vezes I, um módulo de S, usando o resultado das questões anteriores, raiz quadrada de 400 ao quadrado, mais menos 300 ao quadrado, já falei a você de questões dessa mesma aula anterior, que no final das contas, isso aqui vai ter cara de alguma coisa multiplicada por 100, 400 ao quadrado, 300 ao quadrado, o menos aqui não faz a menor diferença, então você pode fazer 4 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, 4 vezes 100, como se não bastasse, já disse a você que 4 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, tira a raiz, dá quanto? 5, isso a gente já sabe, tem que botar na cabeça, para fazer as provas de concurso com velocidade, então no final das contas, a resposta aqui é 500 VAR, encontramos a resposta? Não, porque foi pedida a corrente, não foi pedida a potência, foi pedida a corrente, então como é que eu encontro a corrente? I é igual a, o que eu posso botar? Módulo da corrente vai ser a potência aparente sobre a tensão, tensão da rede, vou botar só assim, então vai ser 500 sobre 100, que dá igual a 5 amperes, eu só não entendi bem, porque ele falou aproximadamente quando a resposta é igual, talvez contando que alguém fosse fazer alguma conta, que ficasse diferente o valor, mas joia! Tchau! Tchau!